Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trago aí 12 joguinhos, 12 jogos aí pro iOS Eu usei como pano aí, como testes, o meu iPad 4 Mas são joguinhos que funcionam até no iPad 2 Então, bem defasados aí, tanto o iPhone quanto o iPad Você pode testar aí, se você tiver de repente um iPad parado Pra deixar o seu filho brincar Ou até pra você mesmo, alguns joguinhos aí pra matar o tempo, pra passar o tempo Joguinhos que com certeza vão funcionar Tá? No caso, como eu falei, eu usei como base o meu iPad 4 Tá? E como pano de fundo, a gente tá vendo o serviço do Apple Arcade Não vai funcionar no seu dispositivo Apple antigo Só funciona a partir do iOS 15 ou 14, alguma coisa assim Então aí, vamos botar de 2018, 2019 pra cá Abaixo disso, ele até aparece lá na Apple Store Mas você não consegue fazer um download da erro, tá bom? Então fiquem aí agora com essa listagem, eu separei esses 12 joguinhos Na verdade eu peguei algumas bases aí na internet, né? Porque eu queria instalar aqui no meu iPad E eu sei que ele não roda a maioria dos jogos mais atuais Mas fiz uma seleção aí de 12 jogos bem bacana Que vai agradar aí a diversos públicos Tem joguinhos bem mais simples, tem joguinhos um pouquinho mais pesados Tá bom? Então fiquem aí com a listagem, espero que vocês gostem Peguem sua pipoca aí, seu cafezinho E vamos curtir, beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.